Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança, tu desce balança, balança, balança Oi, tá de fato, tá de fato Ela brota num palha de favela Chamas da chiquinha Fp lançou a brava Ai que maravilha WC foi quem falou que hoje rola o jadinho Foi Pedro que falou